5, 4, 3, 2, 1, MDS, we have ignition, we have a liftoff. Prepare-se para uma revelação chocante. Após 45 anos no espaço, as Voyagers, lançadas pela NASA em uma jornada interestelar, não apenas observaram a Terra, mas também desvendaram segredos inimagináveis do nosso sistema solar e além. Apesar de sua capacidade de memória 3 milhões de vezes inferior à de um smartphone comum e uma velocidade 38 mil vezes mais lenta do que uma conexão de internet 5G, essas espaçonaves continuam a surpreender os cientistas com informações atualizadas e perspicazes sobre o cosmos. Agora, em uma reviravolta incrível, as Voyagers fizeram uma descoberta que desafia todas as expectativas. Qual é o mistério que essas sondas desvendaram? O que aguarda Voyager no próximo capítulo de sua Odisseia Interestelar? Fique ligado, pois embarcamos nesta jornada fascinante para desvendar os segredos do espaço. Em 5 de setembro de 1977, a partir do Cabo Canaveral, na Flórida, teve início uma jornada notável quando a Voyager 1 foi lançada ao espaço impulsionada pelo foguete Titã Ia Centaur. Em 20 de agosto de 1977, a Voyager 2 seguiu o mesmo caminho, embarcando em uma odisseia cósmica como uma nave gêmea. A principal missão dessas espaçonaves era explorar os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter e Saturno, bem como suas luas. No entanto, essas destemidas exploradoras ultrapassaram significativamente seus objetivos iniciais, iniciando uma jornada que as levaria até os confins de nossa vizinhança celeste. Ao longo de sua épica jornada, a Voyager 1 e a Voyager 2 estabeleceram diversos recordes. Elas resistiram mais do que qualquer outra espaçonave na história e viajaram mais longe da Terra do que qualquer objeto humano já alcançou. Ao adentrar o espaço interestelar, tornaram-se os primeiros artefatos humanos a realizar tal feito. Sua viagem para além da esfera de influência do Sol, adentrando o território desconhecido da galáxia, proporcionou dados inestimáveis aos cientistas. Como pioneiras entre as sondas interestelares, a mais de 20 bilhões de quilômetros da Terra, continuam a surpreender os físicos com suas descobertas. A recente descoberta incrível é uma daquelas surpresas imprevisíveis pelos cientistas, examinaremos essa descoberta com mais detalhes posteriormente. As realizações das sondas gêmeas Voyager foram verdadeiramente espetaculares. Suas primeiras observações das luas de Júpiter e Saturno, realizadas há mais de 40 anos, surpreenderam os pesquisadores, desafiando suposições anteriores sobre esses distantes mundos. Essas luas, inicialmente pensadas como inativas e cheias de crateras como a nossa Lua, revelaram-se repletas de atividade geológica. A Voyager 2, em particular, atingiu diversos marcos significativos durante sua jornada. Tornou-se a primeira nave espacial a passar por Urano em 1986 e, apenas três anos depois, realizou um sobrevoo por Netuno. Até o momento, continua sendo a única sonda espacial que explorou essa rota. Enquanto a sonda espacial prossegue em sua notável jornada, a NASA implementa medidas para prolongar sua vida útil operacional. Nos últimos três anos, componentes não essenciais e aquecedores foram desativados para conservar energia, permitindo que operem até a próxima década, com uma data estimada para o término da missão em 2030. Para os cientistas e engenheiros que acompanharam essa jornada extraordinária desde o início, o culminar das missões Voyager é um momento agridoce. Sua dedicação e trabalho árduo levaram o projeto muito além das expectativas iniciais. Os dados retornados pelas Voyagers forneceram informações valiosas, alimentaram inúmeras pesquisas científicas e inspiraram gerações de pesquisadores e entusiastas do espaço. A Voyager 1 e a Voyager 2 não foram apenas espaçonaves comuns, foram meticulosamente projetadas para serem plataformas estáveis, com uma taxa de rotação mais de 15 vezes mais lenta que o ponteiro das horas de um relógio. Esse design minimizou qualquer desfoque visual enquanto as sondas capturavam imagens e dados em alta velocidade pelo espaço. As impressionantes capacidades de imagem começaram a surpreender cientistas e o público mesmo antes dos encontros com os planetas exteriores. Transmitindo imagens de Júpiter ainda há vários meses de distância do planeta, as primeiras imagens revelaram as nuvens em movimento do gigante gasoso e a icônica Grande Mancha Vermelha, encantando o público no laboratório de propulsão a jato da NASA. No entanto, foi a descoberta de vulcões ativos na lua de Júpiter, I.O., que verdadeiramente estabeleceu o palco para as observações inovadoras das Voyagers. I.O., um pouco maior que a lua da Terra, revelou-se o corpo mais vulcanicamente ativo do sistema solar. Os instrumentos da sonda espacial captaram sinais singulares provenientes de I.O., confirmados pelas imagens vívidas que foram registradas. Essas imagens revelaram impressionantes plumas vulcânicas e uma superfície marcada pela ejeção de material vulcânico gasoso. O vulcão Pele, um dos mais proeminentes de I.O., entrou em erupção 30 vezes mais alto que o Monte Everest, cobrindo uma área quase do tamanho da França. A Voyager capturou mais de 33 mil imagens de Júpiter e suas luas, exibindo a beleza do planeta e a incrível diversidade de paisagens lunares no sistema jupiteriano. Antes da recente descoberta surpreendente, as Voyagers gêmeas realizaram descobertas espetaculares desde o início de sua jornada. Uma dessas descobertas notáveis foi a existência dos anéis de Júpiter, uma revelação que aumentou a intriga em torno do gigante gasoso. Além disso, a Voyager 2 revelou que Europa, uma das 53 luas de Júpiter, possui uma concha gelada com mais de 60 milhas de espessura. Essas descobertas desafiaram suposições anteriores sobre a natureza desses corpos celestiais distantes e inspiraram novas investigações sobre a potencial habitabilidade de luas geladas. Ao deixar Júpiter, as Voyagers receberam uma assistência gravitacional vital, impulsionando-as em direção a Saturno. Sem esse impulso crucial, não teriam escapado da influência gravitacional do Sol e não teriam avançado mais profundamente no espaço. A Voyager 1 e a Voyager 2 seguiram caminhos distintos, explorando novas fronteiras. O trajeto da Voyager 1 aproximou-se da lua de Saturno, Titã, envolta em uma atmosfera nebulosa laranja, despertando o interesse dos cientistas para estudos mais aprofundados sobre sua complexa química. A Voyager 1, então, virou para o norte, afastando-se do plano dos planetas, iniciando sua jornada além do reino do nosso Sistema Solar. Por outro lado, a Voyager 2 empreendeu uma série de aventuras que a levaram aos planetas mais externos do Sistema Solar. Em 1986, realizou um histórico sobrevoo por Urano, descobrindo 10 luas até então desconhecidas e aumentando a contagem total das luas do planeta. Três anos depois, a Voyager 2 chegou a Netuno, revelando as notáveis características desse gigante de gelo distante. Durante o encontro com Netuno, registrou velocidades de vento de até 1.600 km por hora, tornando o vento mais rápido já registrado em um planeta do nosso Sistema Solar. Ao passar a 4.700 km da atmosfera azul rica em metano de Netuno, forneceu insights sem precedentes sobre esse mundo distante. Descobriu-se que Tritão, a maior lua de Netuno, é um dos lugares mais frios do Sistema Solar, com temperaturas superficiais caindo para menos 391 graus Fahrenheit, menos 235 graus Celsius. Tritão também exibiu características únicas, incluindo vulcões de gelo que ejetaram gás nitrogênio e partículas geladas a 8 km de sua fina atmosfera. Essas descobertas expandiram nossa compreensão da variedade e complexidade dos corpos em nosso sistema solar, mesmo nas regiões mais remotas. Um indivíduo crucial na extensão das missões para além de seus objetivos originais foi o renomado astrônomo Carl Saga. Como membro da equipe de imagens da missão Voyager, ele defendeu apaixonadamente a captura de um último conjunto de imagens antes que as câmeras de ambas as espaçonaves fossem desligadas. Essas imagens proporcionariam um presente de despedida à humanidade, um último vislumbre do nosso planeta natal a partir das profundezas distantes do espaço. A persistência de Sagan valeu a pena. No dia dos namorados de 1990, a Voyager 1 voltou sua câmera para o interior do sistema solar e capturou uma série de 60 imagens. A mais icônica delas, conhecida como pálido ponto azul, permanece como um símbolo inesquecível do nosso lugar no cosmos. Tirada a uma distância de 3,8 bilhões de milhas, é a imagem mais distante do nosso planeta já registrada. A Terra parece como uma pequena mancha azul pálida, quase indistinguível na vastidão do espaço. A missão Voyager é uma narrativa surpreendente de durabilidade e longevidade, assemelhando-se a uma história em quadrinhos de super-heróis da era espacial. Mesmo após 40 anos, essas sondas continuam a nos enviar dados valiosos dos confins da nossa vizinhança cósmica. Agora, vamos abordar o curioso sistema de fita de 8 pistas que essas sondas ainda utilizam. Sim, as fitas de 8 pistas eram populares nos anos 70, e as sondas Voyager ainda as usam. É um testemunho da generalidade dos projetistas da missão que essas fitas confiáveis tenham resistido ao teste do tempo. Mas por que fitas de 8 pistas? Nos primeiros dias da exploração espacial, o armazenamento digital ainda estava em sua infância. Assim, precisavam de um sistema de armazenamento de dados confiável e durável, e essas fitas de 8 trilhas se encaixavam perfeitamente. Elas são como os indestrutíveis cavalos de batalha da era cósmica. Mais incrível ainda, os dados nessas fitas não são apenas músicas comuns, são dados científicos preciosos sobre os planetas exteriores, luas e o espaço interestelar. Essas fitas contêm a chave para a compreensão de alguns dos mistérios mais profundos do universo. Em relação à sua durabilidade, as sondas Voyager enfrentam temperaturas extremas, radiação cósmica e o vácuo do espaço. No entanto, esses exploradores idosos continuam a operar. É como enviar seus avós em uma expedição à Antártida, e eles não apenas sobrevivem, mas prosperam. Quais estratégias foram utilizadas para garantir o sucesso das missões Voyager? Uma técnica crucial empregada foi a manobra de assistência gravitacional, desempenhando um papel brilhante nessas lendárias missões interestelares. Imagine as duas corajosas naves espaciais, a Voyager 1 e a Voyager 2, partindo em sua audaciosa busca para explorar os confins do nosso sistema solar. Para alcançar esses destinos distantes e coletar dados inestimáveis, elas precisavam de um impulso além do que seus próprios sistemas de propulsão poderiam fornecer. É aqui que a gravidade entra em cena, semelhante a uma coreografia cósmica. Em vez de depender apenas de seus motores, essas naves espaciais realizaram uma dança celestial com alguns dos planetas massivos do nosso sistema solar, usando a imensa tração gravitacional desses gigantes para impulsioná-las em seus caminhos. Essa manobra inteligente permitiu economizar combustível precioso e obter a velocidade necessária para visitar vários destinos durante sua Grand Tour. Embora as missões Voyager tenham feito uso de manobras de assistência gravitacional para navegar pelo cosmos, essas missões teriam sido meros devaneios celestiais sem outro componente crítico, a Rede do Espaço Profundo, DSN. Pense nisso como a linha telefônica interestelar que nos manteve conectados com nossas intrépidas sondas Voyager enquanto viajavam para o grande desconhecido. Então, o que exatamente é a Deep Space Network? Não é tão chamativo quanto uma espaçonave, mas é igualmente vital. A DSN é uma rede de enormes antenas de rádio estrategicamente localizadas em vários cantos do mundo, incluindo Califórnia, Espanha e Austrália. Esses pratos gigantescos, que variam de 26 metros a impressionante 70 metros de diâmetro, são como megafones cósmicos, permitindo nos comunicar com naves espaciais que viajam para além do nosso planeta. Agora, vamos falar sobre seu papel nas missões da Voyager. As sondas Voyager, com suas câmeras, sensores e instrumentos, eram essencialmente nossos olhos e ouvidos na vastidão do espaço. Para entender os dados que eles enviaram e dar-lhes novas instruções, precisávamos de um sistema de comunicação robusto, e foi aí que o DSN entrou em cena. Imagine isto! A Voyager 1, a caminho dos confins do Sistema Solar, envia uma mensagem de volta à Terra. É um sinal fraco, viajando à velocidade da luz. À medida que atravessa a expansão cósmica, enfraquece. Quando chega à Terra, é apenas um sussurro. Mas as antenas colossais da DSN estão preparadas para captar esse sussurro. Elas captam o fraco sinal da Voyager e o amplificam, transformando-o em dados que os cientistas podem analisar. O DSN não recebe apenas sinais, ele também envia comandos. Veja, missões como a Voyager são dinâmicas. Cientistas e engenheiros precisam ajustar seus planos, redirecionar a espaçonave ou ajustar seus instrumentos. Eles enviam esses comandos através do DSN, que os envia ao espaço para chegar à Voyager. É uma conversa de mão dupla entre a Terra e os objetos feitos pelo homem mais distantes do cosmos. A Heliopausa é a fronteira que separa a influência do nosso Sol do vasto espaço interestelar além. Durante a viagem interestelar das sondas Voyager, um dos principais marcos a serem alcançados foi a Heliopausa. A localização exata desta fronteira era inicialmente misteriosa, mas projeções precisas foram feitas pelo astrônomo Bill Gurnen em 1993, situando a Heliopausa entre 116 e 177 unidades astronômicas, UA. Uma UA é aproximadamente a distância entre a Terra e o Sol, cerca de 93 milhões de milhas. Quando a Voyager atingiu a Heliopausa, detectou o aumento esperado na densidade plasmática, conforme previsto por Gurnen. No entanto, observou-se uma descoberta fascinante, não houve mudança significativa na direção do campo magnético ambiente. Isso foi inesperado, pois se a nave espacial tivesse transitado de uma região onde o campo magnético se originava do Sol para uma região com origem em outras estrelas, uma mudança notável deveria ter ocorrido. A Voyager 2, ao atingir a Heliopausa a mesma distância que sua gêmea, a 121A da Terra, também não detectou alterações no campo magnético. Essas observações inesperadas desafiaram modelos teóricos sobre o comportamento da heliosfera e sua interação com o ambiente interestelar. O vento solar, que flui e diminui com o ciclo solar de 11 anos, estava mais forte quando a Voyager 2 chegou à Heliopausa. Isso contradizia a posição prevista da Heliopausa, que deveria ter sido mais distante do que 121A. Os dados das Voyagers forneceram informações valiosas para refinar modelos. Agora, os cientistas acreditam que o Sol fez a transição de uma zona quente ionizada para uma zona parcialmente ionizada em nossa galáxia. Essa transição pode ter sido desencadeada por supernovas próximas, que aqueceram a área circundante e removeram elétrons de átomos adjacentes. A fronteira entre essas regiões é comparada a um litoral, com ondas turbulentas e campos magnéticos mistos. As Voyagers, Voyager 1 e Voyager 2, continuam suas jornadas solitárias pelo espaço interestelar, proporcionando descobertas contínuas enquanto deixam para trás os planetas e luas que já foram seu lar. Quanto ao futuro dessas sondas infatigáveis, é uma incerteza cósmica. Elas se dirigem em direções diferentes, com a Voyager 1 indo em direção à constelação de Ofilcus e a Voyager 2 em direção à constelação de Cetus. Embora algumas previsões sugiram um possível fim cósmico em 2030, ainda é possível que sobrevivam por milhões de anos, talvez encontrando outros sistemas estelares e transmitindo uma mensagem de um planeta muito perdido, a Terra. Imagine uma civilização alienígena encontrando esses antigos artefatos da engenhosidade humana, carregando o disco de ouro, uma cápsula do tempo de nossa existência. Quem sabe que mistérios eles podem descobrir? Agradecemos por assistir e convidamos você a curtir, comentar e compartilhar.